O presidente Jair Bolsonaro cumpriu uma agenda em Mato Grosso na manhã desta quarta-feira. Bolsonaro chegou em Barra do Gaças e foi até Aragaças. Em sua passagem pelas ruas de Barra do Gaças, ele foi alvacionado, aplaudido. É meu presidente! É meu presidente! Maravilhoso! É meu presidente! Maravilhoso! É meu presidente! É isso aí, presidente! Parabéns, presidente! Parabéns, presidente! Parabéns, presidente! Chegou a quebrar o protocolo da segurança e pegou uma criança e colocou em seus ombros. Vitor! 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 V Depois, ele atravessou a ponte e foi até Aragaças, no estado de Goiás. Lá, com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, de Tocantins e de Mato Grosso, Mauro Mendes, eles assinaram o programa Todos pelo Araguaia. Mauro Mendes falou da importância desse ato, da visita do presidente aqui a Mato Grosso, e falou que é possível, sim, Mato Grosso, um estado eminentemente agrícola, desenvolver com sustentabilidade. Eu, que sou goiano de nascimento e mato-grossense de adoção, tivemos aqui, nas beiras do Rio Araguaia, ainda como candidatos, dizendo que nós faríamos um grande programa de revitalização e reparação do Rio Araguaia. Temos muita honra de estar aqui junto com todos os senhores, com o presidente da República, para que nós possamos lançar esse programa, que é hoje, talvez, o maior programa brasileiro, um dos maiores no mundo, de recuperação e preservação ambiental. Exatamente no dia, no dia mundial do meio ambiente, e certamente em todo o planeta, centenas, milhares de ações estão sendo feitas nesse momento de preservação, de recuperação, de conscientização ambiental que o ser humano precisa ter com o nosso querido planeta Terra. Em seu discurso, Bolsonaro falou da importância desse programa para o desenvolvimento ambiental. Essa é a nossa passagem, rapidamente, por dois municípios dessa região. O carinho, o apoio, o calor que o povo demonstra a nós. Isso não tem preço. A boa glória de um político é ser reconhecido pelo seu povo, pelas suas políticas. Esse momento da revitalização da bacia do Araguaia, bem como outras que estaremos pela frente, é o maior exemplo que nós podemos dar ao mundo, que estamos, sim, preocupados com o meio ambiente, mas também perfeitamente casados com a economia, com o que se desenvolve nessa região, com o que o povo precisa e o que o povo quer. E nós do governo, a primeira missão nossa é não atrapalhar quem quer produzir. Os senhores não mais terão, e nosso governo, e nos governos que estão do lado aqui, aquela velha máxima de antigamente, criar dificuldade para vender facilidade. Vamos atendê-los naquilo que vocês precisam e naquilo que vocês merecem. Contem com o governo, que não mais dividirá a nossa população. Muito pelo contrário, cada vez mais unirá a todos vocês, de modo que o Brasil possa, sim, num breve espaço de tempo, contando com o apoio dos meus amigos, deputados federais, senadores, governadores, vereadores também, colocar o nosso querido Brasil no local de destaque que ele muito merece. Muito obrigado a todos vocês. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.